Música 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 É pra você, parceiro, mas assim ó E cansa Oh, banana Arrastou, arrastou O que vem? E o que vem? Passa a vinga do céu Que se não as vidas é que eu estou atrapalhando O casalzinho aí Cidade brincadeira Medonha e o soco de um autor da guarda dela E o lugar de seu papel É o mesmo que trouxe na lua de mel É o mesmo que você me torneceu Mentirosa Teve um desfile Teve um desfile Meus filhos do dia Eu tinha vida aqui Que intersecção Eu quero que eu tomei Que eu tomei o seu 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 É uma opção que há anos depois de cerca de 2 mil reais, Mas eu não vi essa folha só de ser, Não sei se você conseguir buscar pra patroa, Quer ver todos e dizer assim, Como amigos de pena, A-A-A-A-I-A-I-A-I-A-I, Ai 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 ai, Connectão que há menos de Deus, Ah, mas eu não coloce ao invés Como amigos de pena, A-A-A-I-A-I-A-I-A-I, Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Menino, tô carente e o seu lado indecente fica entre a gente, é só mais uma vez.